Meus amor, bom dia pra vocês, meus amor! Vocês devem estar se perguntando assim, ué, dona Rúbia, por que a senhora tá tão elegante hoje, já cedo, tão elegante, com esse lenço amarrado, tão chique assim? Aprendi, aprendi, na internet fazer uns amarrações de lenço aí, um só, eu gravei só um, que foi esse aqui. Como eu tenho muitos lenços, que a Penélope me deu de presente, um beijão Penélope, lá no Japão, ela me deu vários lenços, então eu tenho um monte de lenços, só que às vezes eu não sabia como usar meus lenços, meus amor, e descobri um vídeo, eu vou tirar esse aqui pra mostrar pra vocês, quer ver? Pra mim fazer esse amarrado aqui pra vocês verem. E antes de eu fazer minhas coisas aqui, eu quis começar o vídeo com esse lenço desse jeito, que eu sabia que vocês iam gostar de ver. Ó, deixa eu ver se dá pra vocês entenderem, ó. Ó, sim, depois você vem aqui, enfia essa parte pra cá, depois você vem, enfia essa parte, peraí, pro lado de cá, que fica uma gravatinha, olha que lindo! Olha que amarração de lenço, coisa mais linda! Uma ideia nova pra vocês também aí, ó, que não sabe amarrar o lenço, às vezes joga o lenço de qualquer jeito no percurso igual eu fazia, botava de qualquer jeito, botava mais ou menos aqui, ó. Ó o jeitinho lindo que eu arrumei. De vez em quando eu vou estar mostrando, aparecendo com amarrado diferente de lenço, e vou mostrar pra vocês, tá? Continuo na faxina, meus amor, na ajeitação das coisas, como que eu tô sujeitindo, ó. Agora tô limpando essa parte, e botei roupa pra lavar, lavei tudo. Sabe quando você lava tudo dentro de casa, que tá tudo lavado? Lá sim. Ainda falta muita coisa ainda, mas tô lavando, lavei, dei uma geral no colchão, dei uma geral. A Paty tinha o colchão de casal dela lá em cima, lembra que ela falou com vocês que a Nenica fazia xixi no colchão de vez em quando? Eu dei uma geral no colchão, fiz uma água com vinagre, fiz uma água com vinagre, com um pouquinho de cloro e desinfetante, passei, peguei um pano de saco branco assim, fui bufarejei assim a água toda no colchão, fui limpando o colchão, limpando e enxagando o pano. Vou mostrar pra vocês como tá lá, o colchão ficou cheiroso, o colchão tá cheiroso. Fiz isso, meus amor, nesses dias fui fazendo. E hoje é o último dia que eu, olha que lindo, hoje foi o último dia que eu fiz, o último dia que eu fiz, que agora ele tá secando. Tô lavando, né, dando geral nas cadeiras, tô aqui, tô na luta aqui, pra me deixar tudo no esquema. Olha lá, já tem um gato, já tem um gato em cima da cadeira. Ó, que eu vim mostrar pra vocês, ó, ó o colchão aí. O sol tá quente, o dia tá muito lindo. Aqui, ó. Ó, cheirosinho. Cheirosinho já. O vinagre, ele tira o mau cheiro das coisas. Então, olha lá, tô limpando, limpei o baço, tudo direitinho, que às vezes alguma aranhinha vai, faz casinha debaixo da cadeira, limpei. Olha ali que eu tô fazendo ali. É só pra dar uma clareada naquele murinho, olha lá. Olha lá. Murinho pro lá de fora. Como, meus amor? Por que que eu tô fazendo isso? Né? Bem assim, a pintura permanente não, mas, pra dar uma clareada. Onde tava o buraquinho, eu botei massa. Aí eu fiz a tinta na bandeja, assim, ó. E vou, vou pintando, ó. Aqui eu já tô dando uma limpeza. Praticamente uma limpeza, né? Como? Por quê? Eu vou botar as mesinhas, no dia do casamento, eu vou botar uma remezinha aqui, se não tiver chovendo, vou botar as mesinhas aqui, aí esses pau de lenha. Até aí eu já tirei daqui, porque eu tô com vontade de fazer aquele pernil que a minha irmã fez no aniversário do Arthur. Que foi o pernil, eu vou cozinhar no fogão de lenha, vou cozinhar o pernil, e depois ele vai só pra defumar na churrasqueira. Vai ter churrasco, mas eu vou pegar e vou aproveitar, vou fazer esse pernil cozido com bastante tempero na panela, no fogão de lenha, e depois esse pernil vai pra churrasqueira, pra poder fatiar e comer com delicioso salpicão e farofa. A minha soga Maria vai fazer o salpicão pra gente. Então, tipo assim, eu falei, ó Maria, já vou te dando o material, você pega, faz uma bacia de salpicão. O pessoal vai adorar, o salpicão dela é divino. Sabe o que é divino? Ela capricha no salpicão dela, bota peito de frango, bota presunto, bota tudo, azeitona, eu provei, porque lembra que ela mandou um bocadinho pra mim, uma delícia. Então, vai ser esse salpicão pro casamento. A farofa eu vou fazer caprichada também, vou comprar um produto bom pra fazer uma farofa bem caprichada, vou pegar essas linguiças frescas, da boa, vou pegar, vou fritar ela toda, depois vou cortar tudo em pedaço, reservar, fritar o bacon, reservar, depois nesse óleo do bacon e da linguiça, eu vou fritar bastante cebola, vou deixar a cebola ali dourar, pra mim pegar e passar a farinha e depois jogar as carnes dentro, meus amores do céu, jogar as carnes dentro, né? Vou caprichar. Não sei se eu vou botar azeitona, porque já vai ter azeitona no salpicão, então é um ou no outro. Vou fazer e vou botar cheiro verde. Uma delícia, vou fazer essa farofa caprichada pra gente. Olha como... Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Fiz esse porquinho aqui, ó, arranjozinho com a pimentinha. Tirei, tirei a maioria das plantas daqui, pra não ficar aquelas montes de plantas, só deixei, por enquanto, os vazinhos bonitos, só três vazinhos só, que na hora, de repente, eu tiro, tenho que ver se eu vou tirar ou não. perto da churrasqueira, não vai ficar por causa do calor, né? Vou botar mais pra cá, pra ponta, assim, e vou... vou... vou ajeitar. Vou pintando, vou... ajeitei as coisas todas por dentro. Aí, hoje, vou pegar essas janelas aqui, porque essa janela, lembra quando tava aquela chuva, sem esse beiral da telha ali que o Maninho fez? antes desse beiral aí, tava descendo terra pela parede, meus amor. A terra descia pela parede ali, ó, pela parede ali em cima, olha o céu, gente. Descia e fazia uma terra aiada. Nossa janela tá construída aqui, tudo sujo de terra. Vou tirar essas terras, vou jogar água, vou lavar, vou lavar essa janela. Não vou lavar hoje ainda não, por quê? Porque eu quero tirar os colchões dali, quando eles secar, é que eu vou pegar, que eu tiver já guardado tudo, hoje eu já guardo o tapete, que tem que secar bem. Aí, hoje, eu já dobro ele pra guardar. O colchão também, as cadeiras, estando tudo limpinho, isso tudo limpo, aí eu já vou pegar, lá na sala, os refrigerantes, que já tá comprado pro casamento, tá lá na sala, os refrigerantes. Vou mostrar pra vocês. Já tá comprado, vou botar, vou limpar a varanda aqui fora, vou arrumar um canto, vou botar na varanda aqui fora, pra mim poder manter lá dentro desocupado. Já vou jogar água nessa janela, lavar ela, lavar ela, tô tirando o sujo assim, pra manter claro, porque como vai ter mesinha, ambiente que as pessoas vão comer, a parede tem que tá mais limpinha. Eu tive uma ideia, o que vocês acham aqui, ó, queria que vocês me ajudassem aqui, numa ideia aqui. Esse espelho, esse espelho aqui, tava lá na rua, olha que espelho bom. Eu tô querendo botar ele aqui, ó, vou botar ele aqui. Vou pregar o preguinho aqui, pra segurar ele todinho, vou deixar ele aqui na parede, que às vezes a pessoa tem mania de querer ficar vendo o corpo, se vendo. Já viu essa gente que gosta de ficar se vendo no espelho? Então eu vou fazer assim, vou pregar, pra segurar ele aqui, vou deixar esse espelho aqui. Porque às vezes a pessoa quer, e como lá dentro não tem espelho de corpo inteiro, porque aqui ele quebrou, lembra? Então eu vou botar esse espelho aqui. Quem quiser se ver, já tem lugar até pra ficar se espelhando no terreiro. Né? Então, meus amores, então, meus amores, nós estamos na reta, reta final de faxina, reta final. Tá pra mais do meio, já da metade, que nós já fizemos as coisas. Hein, meus amores? Aí ontem, ontem, a Manu e a Rebeca foram experimentar o vestido, que elas vão botar, tipo que se fosse da minha, sabe? Sabe por quê? Eu sempre, sempre esperei, assim, que alguém chamasse uma das minhas netas pra ser da minha, e nunca chamaram. Aí, porque a Pathy e a Cris já foram da minha de casamento, e minhas netas não. Aí eu pensava sempre assim, minhas netas vão crescer e ninguém vai chamar elas pra ser da minha de honra, não. Já que não foram, meus amores, vai ser agora. Porque as quatro, meus amores, agora vocês veem a novidade, ó. As quatro vão se vestir de da minha. Coisa mais linda, as quatro. Tudo de vestidinho, de vestidinho armado. Toda... A Manu foi experimentar, porque a Cris, você vai levar a Cássia e a Isabela? No sábado, ela e o Gerson vão levar pra experimentar o vestidinho. E a Manu e a Rebeca já foi antes que eu aproveito, que às vezes eu levo na escola, aí eu peguei e já levei elas pra provar o vestido. Adoraram, se sentiram assim. A Manu falou assim, ah, eu tô igual a Frozen. A Manu ficou toda se cheia. A Rebeca falou que é a princesa. Aí, todas bobas, menina. Aí vai botar a Cássia, a Rebeca, a Isabela e Manuzinha. Toda vontade da minha, vai ser a coisa mais linda. A coisa mais linda, você precisa ver. aí eu não falei nada com a Pathy, que eu ia lá experimentar o vestido da Rebeca, não, né? Fui lá, quando eu mostrei o da Rebeca, a Rebeca foi primeiro. Que eu fui levar a Rebeca na escola, corri lá pra ela fazer a medida do dela. Quando eu mandei a foto pra Pathy, Pathy chegou a chorar de emoção de ver a Rebequinha vestida de princesinha. Aí depois eu mandei a foto da Ninica, aí que ela ficou toda se cheia. E Criscia também, gente, tá muito feliz. Muito feliz mesmo. Aí ela e Jéssica vai lá provar o vestidinho das meninas. Pra ficar, pra elas ficarem igual princesas no dia do casamento. Tá? E lá no cartório onde nós vamos casar, ele é pequenininho, né? É muito pequenininho. Quase não cabe as pessoas dentro. Cabe mais os noivos. Só ia te estimular e pronto. Mas eles estão pra mudar pra um espaço pra frente, do outro lado da rua. Se conseguir mudar pra um espaço pra cima, dá até pras meninas fazerem uma entradinha, uma coisa assim pra gravar pra vocês. Tá? Eu vou gravar tudinho pra vocês, tá? Vamos gravar, vocês vão ver tudo. Olha como ficou bonito, meus amores. Agora eu vou meter o espelho aí, quer ver? Olha, já colei. Aí. Se vocês gostaram, vocês falam aí. Olha. Sou maior decoradora, tô virando. Aqui eu vou ter que descascar e botar uma massinha aqui. Aqui, tá louco. vou ter que botar um pouquinho de massa branca ali. Onde tá louco, eu boto a massa branca. Tá louco. E aí. E aí. E aí. Eu boto a massa branca. E aí. E aí. Pronto Mais uma tarefa cumprida Olha ali o que eu fiz ali também Olha ali Fiz um risco ali Pra clarear a parte da chegada Vocês vão ver a vista Como que a vista mudou de quem chega Como que a vista mudou de quem chega Pintar aquele pedacinho ali Olha ali Olhando a parte da casa já aqui pintada E mais ali, olha que lindo Vocês viram? Vocês viram que lindo? Então nós vamos ficar por aqui e depois vocês vão ver mais Mais novidade Eu vou fazer um macarrãozinho Ah, eu quero mostrar a vocês o que eu estou fazendo ali pra me comer agora Porque eu vou dar uma paradinha E vou lá comer alguma coisinha E vou mostrar pra vocês o que eu estou comendo O que eu vou fazer agora rápido Aqui dentro também, vocês sabem Eu estou finalizando as coisas aqui Por dentro já está tudo arrumado Mas aí todo dia eu vou Dou aquela geral básica do dia assim Pra manter Que a gente vai fazendo a faxina e depois vai mantendo Né? Agora eu estou providenciando aqui Que vocês vão ver É uma comidinha muito rápida Uma comidinha rápida e gostosa Fazendo aqui pra mim Vou fazer uma boquinha Ah, sabe o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer Reduzindo a comida Comendo normal Minha comida é normal que eu como Só que agora eu vou diminuir um pouco Vou diminuir pela metade Vou almoçar Vou lanchar Vou... Tudo direitinho Minha refeição toda direita E estou tomando café Lembra que eu falei com vocês Que eu ia parar com café verde? Tem a gente que estava pensando Que era chá verde Não é chá verde É café verde Tá? Por isso aí eu vou continuar Porque é café verde Não é chá Tá? Vou continuar tomando É diferente Ó, eu estou fazendo uma coisa rápida aqui, né? Vou tirar essa água Que é o miojinho Vou tirar um pouco da água Fiz a metade do miojo só Como eu falei com vocês Estou reduzindo tudo que é Tudo que é coisa que eu fizer Café, temperinho Tudo pela metade Vou ficar me encharcando De comida aiada, não Pra ver se eu fico mais Mais elegante Tá? Pra mim ficar bem elegante No dia do meu casamento Vocês acreditam que o Antônio está ansioso? Parece que ele Que ele Ele está todo se preparando Parece que ele é a noiva Aí ele está se preparando todo Assim Não, está pensativo Tem hora que fica assim Ele falou Estou ansioso Muita gente me olhando Falei, é assim mesmo Ué, é pessoas Igual a nós Não tem problema, né? Você fala com as pessoas As pessoas As pessoas vão entender que você é diferente Você Você não fala muito igual eu Fala pouco E As pessoas entendem Não fica coisa não Não fica preocupado com isso não Ainda mais Pra maioria das pessoas É tudo daqui É tudo gente que conhece ele Tudo gente Tem gente que viu ele nascer Ele foi Nascido, né? E criado aí Ó Aqui que eu botei aqui Botei o miojinho Meio miojo Já estou botando a frigideira aqui Eu vou fazer um ovo mexido Estou fazendo uma coisinha diferente Tá? Coisinha diferente assim É coisa rápida Não é diferente Mas é muito rápido Coisa que vocês já conhecem Uma comidinha Só pra não ficar com fome Porque a gente quando está empolgado Com rumação A gente não fica naquele negócio De paração de almoço Então Eu não parei pra fazer comida não E eu estou pegando o que tem aqui Estou providenciando Vou pegar o ovo aqui Vou pegar Dois ovos mexidos Já deu perfeito esse prato pra vocês verem Já deu perfeito já esse prato pra vocês verem Ele vai se tornar especial Esse prato que eu vou botar Queijo ralado Vai se tornar especial Já não vai ser a mesma coisa Fica mais chique A comida fica mais Sofisticada Então Eu estou inventando essas coisinhas aqui Vou inventar rápido aqui Vou botar um pouquinho de óleo Ai desculpa meus amor Um pouquinho de óleo Vou botar dois ovos Vou mexer ali E pronto Tem uma coisa que eu adoro Eu vou botar aqui É um pedacinho de cebola Pedacinho de cebola Ficadinho aqui no ovo mexido Eu boto a cebola assim Boto a fritar e meto o ovinho mexido aqui dentro Madonna fora Fora Madonna A Madonna não pode ver Mas mexer com panela Tem ração Não tem as comer Ela não gosta Nem é de comida que ela gosta não É de carne Tá? Mostra um pouco Você pode pegar a melhor comida que foi E botar um bocadinho pra ela Não come Ela quer comer carne E nem a carne crua Não gosta de carne temperada Tá? Só pra vocês ter um Vocês conhecer um pouquinho Mas eu... Vem cá Madonna Vem cá Deixar ela vir aqui Sim Deixar pra vocês verem Se vocês sentiu falta da Madonna Se eu sentiu falta... Até hoje Se vocês falam das galinhas As galinhas gostou tanto daquele lugar Que eu deixei ela lá mesmo Gostou tanto lá do espalho na linha Que eu deixei lá Ó gente Botei o salzinho Cheirei as coisas pra ir fazendo a minha Hoje de manhã Eu já peguei Já joguei água nessa cozinha Já lavei com cloro Com sabão Tá? Fala sanitária e sabão Joguei O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Tô bem mexidinho Tá dando cerveja Tá alimentando a comidinha aqui rápido Senão a gente fica Eu tô adorando fazer essas coisas Porque tá me animando Eu tô fazendo Tá vendo as coisas ficando Bonita Ficando pronta Eu tô sentindo Meus amores Que eu tô muito adiantada Nas coisas Ó Eu vou botar um tiquinho De queijo ralado aqui E esse queijo ralado Vocês que me deram a ideia Lembra que eu comprava Aquele queijo ralado de pacotinho? Já pronto? Vocês lembram? Dona Rúbia Compra 100 gramas Do outro Sai até mais barato É verdade mesmo Sai mais barato Do que o de pacotinho Tá? O queijo ralado Ralado na hora Sai mais barato E a gente pensa que sai caro Aí não compra Fica comprando aquele outro Que nem derrete Esse aqui derrete Esse é bom Ó Que ovo mexido Caprichado Salzinho e cebola Ó Miojinho Ó Eu fiz a metade Botei o queijinho ralado Em cima Olha aqui Eu não gosto dele Assim cheio de água Não Ó Mistura o queijinho ralado Hum Vou espalhar ele aqui Que eu vou jogar O Ovo mexidinho Vai com a minha bonequinha Botei ali Pra poder limpar Num instante Eu dou meu jeito Ó Ih Ficar enrolando Na cozinha Você vem Faz um prato Simples desse Ó Pronto Eu Fritei bem Porque eu não gosto Tem gente Que só mexe o ovo Na frigideira Já tira Pra comer E eu não faço assim não Porque eu não gosto Não gosto mesmo Não gosto de nada Não passado Carne Ovo Olha aqui Gente Hum Olha isso Olha isso Se você quiser Você pode até mexer Olha Eu vim mexido Com macarrão Instantâneo Essa é a comida Meu amor Que eu vou almoçar Ah dona Ruben Não tem uma verdura Não tem nada aí A senhora tá de dieta Não come verdura Não come nada Sabe o que eu faço aqui? Eu como isso aqui Pra mim não ficar sem proteína Nenhuma De verdura Essas coisas Tudo de bom Tudo de bom Meus amor Estão servidos Meus amor Meus amor Logo tem mais Logo nós vamos estar mais juntos Tá? Um bom dia pra vocês Deus abençoa Espero que esteja todo mundo bem Que vocês tenham gostando Que vocês tenham gostado do amarrado desse lenço Tem vários amarrados Mas eu consegui pegar só esse aqui Tem vários amarrados Só que eu consegui pegar esse aqui Depois eu vou passar Outros pra vocês Viu como é que é fácil? Vocês vão adorar Ó Um beijo Fiquem com Deus Um bom dia Tá meus amor? Tchau Tchau Tchau